Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos começando mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você, como é que você está? Feliz aqui porque a gente hoje começou a fazer as contas, né? E a gente descobriu que já temos seis meses de programa. Seis meses, olha como passou rápido, seis meses de programa. Quando a gente começou o programa, na verdade o início o programa seria de 25 minutos a proposta. E aí o programa foi crescendo e a gente foi se envolvendo cada vez mais e muita alegria a gente tem feito esse programa. É muito bom a gente se encontrar, receber o apoio das pessoas, o feedback das pessoas, não é isso? Isso e a gente, assim, de alguma forma, não dimensiona como o assunto tem sido do interesse das pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, a medicina, né? A medicina é uma coisa mais restrita, né? Junto com espiritualidade, como é que vão andar com as duas coisas juntas? E no entanto, pelo feedback, pelo retorno que a gente tem recebido dos ouvintes, a gente vê como esse tema tá se interessando, como esse tema tá no dia a dia das pessoas, como ele pode ter um impacto no dia a dia da vida das pessoas. Então a gente tá muito feliz de estar tendo essa oportunidade de compartilhar esse momento com os ouvintes. E hoje a gente vai fazer um tema mais geral. A gente trouxe aqui várias questões que envolvem a medicina e a espiritualidade e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. A gente tem muita coisa pra falar. A Raul tá falando aqui, né? Como é que esse tema, ele é bastante amplo e olha, eu nem sei quantos tópicos a gente separou aqui na pauta. É muita coisa. Mas a gente vai fazer também uma coisa diferente. A gente hoje vai abrir com uma mensagem. A gente nunca fez isso, mas a gente vai sempre experimentando. Hoje a gente trouxe uma mensagem que é uma mensagem de André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier e ela se encontra no livro Aulas da Vida. O nome da mensagem é Regras de Saúde. Então a gente vai fazer aqui, não é um jogral, mas a gente vai intercalar. Eu vou ler um parágrafo e a Ana Rosa vai ler outro e vocês vão recebendo aí essas dicas de saúde, regras de saúde. Então André Luiz começa assim. Guarde o coração em paz à frente de todas as situações e todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. Aprece a luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso indispensável ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Sempre que possível respire a longos austos e não ouvir de o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e o banho revigora energias. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar queda na morte inútil. Muito bom, né, Ana Rosa André Luiz? Muito bom. Se a gente for só separar aqui, né, guarde o coração em paz, apoie-se no dever rigorosamente cumprido, cultive o hábito da oração, ocupe o seu tempo disponível com trabalho proveitoso, estude sempre, evite a cólera, fuja a maledicência, respire a longos austos e não esqueça o banho diário, coma pouco, use a paciência e o perdão infatigavelmente. É uma receita maravilhosa de saúde, impressionante. O André Luiz, a gente às vezes até brinca que ele tem uns livros que são umas mensagens que são mensagens de boas maneiras, né, coisas que a gente até já conhece bastante, mas que a gente precisava aplicar. E essa daqui é uma receita de saúde em todos os níveis da vida, né, no corpo e da alma. É interessante que se a gente pensar, né, a época em que o Chico psicografou essas mensagens, isso já tem muito tempo, o Chico não tinha acesso à cultura que é como a gente tem hoje, não existia meios de comunicação como existe hoje, não existia facilidade de ter acesso a material escrito, livros, revistas, não era assim, e muito menos internet. Então hoje pode parecer assim, quando a gente diz assim, uma coisa simples, né, ah, coma pouco. Então hoje todo mundo sabe da importância da dieta, de tudo isso, mas teve épocas em que ser gordinho era sinônimo de saúde. Quanta criança não tomou moderador de apetite, não era moderador, remédio para abrir o apetite, né? Isso, estimulante de apetite. Então, o que que acontece? A gente hoje lê uma mensagem dessa, interpreta com o conhecimento que a gente tem hoje, mas a gente tem que admirar e ser grato, porque numa época em que não se tinha nada disso, André Luiz, como bom médico, já vinha prescrevendo para a gente receitas que hoje a ciência, a medicina, a psicologia positiva, estão aí reforçando. Mas que bastava a pessoa ter acesso a uma mensagenzinha do André Luiz que vem no folhetinho, às vezes que a gente recebe nos centros, uma mensagenzinha pequenininha no folhetinho impresso para ter acesso a esses grandes, né, grandes tratados científicos. A gente tem que ser muito grato pela mediunidade do Chico Xavier, muito grato por ter tido ele aqui no Brasil, a gente ter acesso. E a gente vê também que como daquele tempo para cá, como a humanidade conseguiu avanços em todos os níveis, todas as áreas, inclusive a medicina, né, a medicina estudou, conseguiu decifrar praticamente, ainda tem muita coisa, mas praticamente todo o corpo físico a gente já conhece. E depois desse conhecimento, a Ana Rosa está falando assim mais ou menos, né. Mas a gente imagina, né, hoje tomografia, computadorizada, ressonâncias, a gente consegue ter um acesso a informações assim que a gente jamais imaginou e também conhecer, assim, medicamentos que também têm conseguido um avanço comensurável, né. Vacinas. Vacinas. E hoje a medicina está conseguindo, digamos assim, um tempo, um espaço para resgatar conhecimentos que precisaram ficar talvez de lado para que outras áreas avançassem. A humanidade, ela trabalhou dessa forma e a gente hoje consegue retomar esse diálogo da medicina com o lado espiritual. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou conversar um pouco com a Ana Rosa. A gente está sabendo, né, Ana Rosa, que os congressos que estão abordando esse tema de espiritualidade, congressos médicos estão cada vez se ampliando mais, as universidades estão se abrindo para pesquisa, isso em todo mundo. Mas no Brasil é algo que a gente tem até se admirado, né, Ana Rosa? É. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está vivendo um momento muito feliz, né, muito proveitoso, muito fértil com relação à questão da espiritualidade. Porque a gente tem três universidades que já tem no seu curso de medicina uma disciplina aplicativa de saúde e espiritualidade. Então, a Universidade Federal Fluminense, a UF, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ e a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Todas as três têm os seus cursos de medicina, são universidades públicas, já com, né, uma tradição na formação médica. Então, são universidades que já abriram disciplinas optativas com o tema saúde e espiritualidade. Então, isso abre uma janela dentro do próprio curso de medicina para que o médico que está em formação, ele consiga ter acesso às informações atualizadas, aos temas de pesquisa e que isso possa entrar no pensamento dele, na conduta dele, no planejamento terapêutico. Esse tema, ele é, eu diria que ele é delicado porque existe ainda muito preconceito, muita desinformação e a gente acredita, então, que os profissionais de saúde, os professores universitários, essas pessoas, elas são verdadeiros, assim, pioneiros e heróis porque eles devem enfrentar muito preconceito, muita discriminação, muita desinformação, né, Ana Rosa? É, ainda existe muito, muito, eu vou dizer que, na verdade, acho que todo preconceito que existe, ele existe pela desinformação também. Porque quando você coloca nos sites de pesquisa sérios, você tem muita pesquisa séria sendo publicada. A gente vai ter agora, no mês de setembro, um congresso brasileiro de cardiologia que vai ser lá no Rio Grande do Sul. Então, eles vão estar lançando a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o grupo de estudos, ela tem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um grupo de estudos em espiritualidade, que é um dos grupos mais antigos que a gente tem aqui no Brasil. Eles estudam há uma década, mais de uma década, eles estudam espiritualidade nos congressos, discutem e eles são muito rigorosos do ponto de vista científico, né? Então, os médicos que estão à frente disso são médicos muito rigorosos, são pesquisadores, são pessoas, assim, de ponta nas suas profissões como cardiologistas, chefes de UTI, chefes de unidade coronariana e, então, só tem um rigor metodológico científico. Então, eles vão estar lançando agora a primeira diretriz em espiritualidade e doença cardiovascular. Então, a gente ainda não sabe porque ainda vai ser lançado, né? Vamos, estamos aqui esperando. Quem sabe no próximo programa, a gente não ouve, a gente chamaria essa diretriz. Mas é a primeira diretriz mundial sobre espiritualidade e um tratamento, assim, específico. Então, na verdade, é uma diretriz objetiva para o aspecto de espiritualidade no tratamento do paciente com doença cardiovascular. Isso é um avanço enorme. Olha, ainda vai ser lançado. A gente já queria começar o programa, então continuar conversando sobre isso. Vai ser lançado, a gente está esperando. A gente vai segurar um pouquinho esse tema. Mas é importante também sempre ressaltar, Ana Rosa, e diferenciar, porque existe muita preocupação e até com razão, da intromissão da religião, né? Dos religiosos, das práticas da religião mesmo, nos assuntos, nos temas da política e a religião entrar na universidade é alguma coisa que preocupa muito. Mas você faz sempre a questão de diferenciar a religião da espiritualidade, que são coisas diferentes, né? Isso. E assim, a universidade, ela é laica, né? Eu como profissional, eu posso ter a minha religião, posso ter a minha crença. Mas o estudo científico, ele não depende da crença individual. Ele se baseia em resultados, em análises estatísticas, em análises qualitativas também, que nem tudo é só, a pesquisa não é feita só de estatística. Então, a gente precisa que as pessoas entendam que, embora às vezes uma palestra que fale sobre um pensamento positivo, sobre um sentimento bom, ela seja de utilidade, nem sempre ela vai poder ser incorporada ainda como um conhecimento científico, porque às vezes você precisa de mais tempo, de mais pesquisa para eu ter certeza, né? Que aquela prática, que aquilo ali realmente pode ser incorporado como um conhecimento. Então, vamos só para esclarecer para o leigo, para quem está ouvindo a gente. O que que diferencia um conhecimento científico? O que que é um conhecimento científico? Isso é uma discussão, né? A gente, hoje, a gente precisa entender o seguinte, a ciência, ela se propõe a investigar as causas, a ter um método claro, ela se propõe a conseguir repetir aquela experiência dentro de determinadas situações e você conseguir, de alguma forma, aferir, medir, né? Os fatores envolvidos, as consequências. Então, a ciência, ela tenta ser o mais objetiva possível, com uma metodologia clara e com resultados que possam ser registrados, mensurados, medidos e repetidos. Então, esse é o paradigma que a gente tem de ciência atualmente. Então, é importante a gente entender que nem tudo, ah, eu tomei um chá e aquele chá me fez bem, né? A pessoa realmente se sentiu bem, ela se sentiu melhor, mas eu não posso dizer que a partir da experiência de uma pessoa, aquele chá vai servir para todas as outras pessoas se sentirem bem. Então, aí, o que que o cientista vai fazer? Ele vai pegar aquele chá, ele vai ver se a planta tem que ser mais ou menos a mesma para todo mundo que vai tomar o chá, a quantidade de chá, se as pessoas, ah, tem diferença se é homem, se é mulher, se é mais velho, se é mais novo, se toma o chá de manhã, se toma o chá de tarde. Aí, ele vai comparar quem toma o chá melhora e quem não toma o chá e tem a mesma idade. Pode melhorar também, depois de alguns dias, ele vai ver. A gente tem alguns problemas que já aconteceram, né? Na medicina, na ciência, uns fiascos, umas vergonhas mundiais que já aconteceram. Então, por exemplo, é canja de galinha cura a gripe. Isso não é uma tradição, todo mundo diz, ah, quem está gripado toma canja de galinha. Exato. Aí, teve uns estudos, né, mesmo, de epidemiologia que foram fazer para ver, será que canja de galinha cura a gripe? Eles foram procurar comprovar se, né, cientificamente, fazendo uma pesquisa, se isso era real. Aí, a pessoa ficava cinco dias, estava gripada, ficava cinco dias tomando canja de galinha, depois de cinco dias, ela estava muito melhor ou boa. E aí, publicaram, olha, canja de galinha cura a gripe. Só que, outra pessoa que está com uma rede, um resfriado, uma gripe, durante cinco dias, tomando um chá ou comendo a comida, depois de cinco dias, a tendência é que a virose já esteja melhorando. Então, o que que cura a virose? É a canja de galinha ou é o tempo? Então, eu não estou desmerecendo aqui a canja de galinha, que é a receita da vovó e eu recomendo para todo mundo. Mas, é só para a gente entender que o olhar da ciência é diferente. Então, isso foi um trabalho publicado mesmo no jornal científico, que todo mundo que leu, depois disse assim, ué, e cadê as pessoas que não tomaram canja de galinhas depois de cinco dias? Estavam melhor também? E aí, se viu que depois de cinco dias, mais ou menos, todo mundo que está um pouquinho resfriado, está melhor. Então, é um olhar amplo, uma pesquisa séria, é quantificada, comparando, analisando todos os aspectos, as possibilidades. Então, é nesse caso que a espiritualidade vai entrar na academia, nas universidades. Só que a gente, para estudar espiritualidade, a gente tem um problema, que nem tudo em espiritualidade, ela é só quantitativo. Então, é preciso também, que a gente entenda que existe ciência e metodologia qualitativa, que você está baseado no que a pessoa disse, no relato da experiência do indivíduo, que você se baseia na experiência afetiva. Então, a espiritualidade, ela já começa a mexer um pouquinho, não é que não exista pesquisa qualitativa, existe, existe muito na área de humanas. E a gente está muito acostumado a ter pesquisa quantitativa, né? Na medicina, na matemática, na física, na engenharia. A gente está acostumado a ver essa questão da pesquisa quantitativa. Então, é primeiro que a gente entenda que pode ser feita pesquisa, sem ser só com estatística, número, quantitativo, ela ser qualitativa e ela ser de boa qualidade e ela ser uma pesquisa científica. E a gente tem a questão do materialismo, do cientificismo materialista. Ao mesmo tempo que a gente não quer que a religião entre na academia, na faculdade e realmente eu sou uma pessoa que sou muito rigorosa com isso, eu sou uma pessoa que vivo muito a minha questão religiosa, estou aqui na rádio falando sobre isso, mas na universidade a gente precisa ter muito cuidado para que as coisas não se misturem, para a gente não vai defender ideologias, a gente tem que trabalhar pela ciência. Então, assim, assim como você, por exemplo, você que é espírita, que trabalha bastante no movimento espírita, não vai trazer no movimento espírita as suas opiniões pessoais, né? E no movimento, digamos assim, no seu trabalho, você não vai trazer as suas opiniões religiosas, suas questões religiosas. Isso, eu não posso contaminar aquilo que é falado em termos de científico, com as coisas que são convicções pessoais, né? Foi a história do chá, né? O chá funcionou para mim, não pode ser que não funcione para todo mundo. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem o que a gente chama de paradigma materialista da ciência, né? De uns 300 anos para cá, se convencionou que boa ciência é aquela que é materialista, ou seja, aquela que está baseada só no corpo físico, só que naquilo que é visível. E hoje, a gente sabe que existe um bom, um grande número de cientistas que estão questionando o paradigma materialista. Não quer dizer que eles sejam religiosos, só quer dizer que eles acham que talvez exista algo mais que o corpo, né? Que a gente falou assim, por isso que eu falei mais ou menos, já conhecemos tudo do corpo. Eu falei assim, mais ou menos, porque antigamente a gente não sabia como é que funcionava o cérebro. Agora, a gente sabe que parte do cérebro serve para cada coisa, mas a gente não compreende totalmente como é que se constrói o processo do pensar. Como é que eu penso? Ah, várias áreas do seu cérebro são ativadas, mas isso faz eu pensar ou isso é consequência do meu pensamento. É uma questão assim. Hoje o programa ficou filosófico demais, Roberto. Mas é importante isso. E aí, vou trazer só uma... A gente ainda tem muita coisa para falar, a gente tem cinco minutos por intervalo, mas... Então, o aluno na faculdade, tem duas perguntas aqui. O aluno na faculdade que vai fazer essa matéria letiva, ele estuda isso independe da religião dele, independe até dele ter religião. Claro, até o ateu, ele tem espiritualidade também. E a gente precisa entender que quando a gente está estudando isso na faculdade, a espiritualidade, ela é importante para o profissional na vida dele. Mas o atendimento, ele não é do profissional, ele é do paciente. Então, mais importante é o quanto isso pesa na vida do paciente. Quanto mais a questão da espiritualidade foi importante para o paciente, mais eu tenho que estar atento na minha consulta, no meu atendimento, para não deixar isso passar em branco. Então, não importa se eu acredito ou não, nem se eu quero ou não, importa que aquilo que o paciente acredita, influencia no tratamento dele. E então, vamos pensar assim na prática. O aluno, ele estudou essa disciplina, ele até se dedicou bastante, e ele se tornando médico. Como é que o médico pode trazer essa abordagem da espiritualidade na prática dele do trabalho? Uma consulta médica, por exemplo. Vamos ver, olha só, os pacientes com oncologia, com câncer, por exemplo. Tem muita pesquisa com paciente com câncer, paciente oncológico. A maioria dos pacientes oncológicos querem conversar com o médico sobre as questões de espiritualidade. Mas a minoria do médico é um desejo do paciente. É um desejo do paciente. O que é a oncologia? Só para também quem está ouvindo aqui. Oncologia é uma especialidade que trata o câncer. Trata o câncer. Então, só que a maioria dos médicos não conversa sobre isso. Aí fica assim, mas por que que os médicos não conversam? Muitos têm medo de invadir a privacidade do paciente. Os médicos não querem induzir, misturar a crença dele, induzir o paciente. Então, aí o que que acontece? Como o médico não sabe abordar, ele não fala. E o paciente, como o médico também não aborda, também não diz. E a gente sabe o seguinte, que quando o paciente, ele tem abertura para falar sobre as crenças dele, ele tem abertura, tem um espaço de respeito, não significa que o médico vai ficar reforçando, validando, mas é um espaço de escuta, de respeito, de acolhimento. O bem-estar espiritual, a pessoa se sentir bem com aquilo que ela acredita. Ela poder, de repente, ter acesso até dentro do hospital, ter alguém da religião dela que possa ir conversar, que possa ter uma prática que não vá ferir a rotina do hospital. Mas, assim, uma prece, uma oração, uma imposição de mãos, às vezes. Ousar, né? Se permitir, às vezes, até dentro do CTI, que o paciente tenha um pequeno amuleto, um pequeno adereço, um terço, alguma coisa que faça ele se aproximar da religião dele e ter segurança, essas pequenas, digamos assim, aproximações, essa humanização do atendimento, isso remete a maior bem-estar para o paciente e se o paciente se sente melhor, isso diminui o estresse e melhora o prognóstico do paciente. Então, só isso, eu não estou falando aqui de nenhuma prática de forças espirituais, de energias espirituais. Você está falando, assim, só o fato da pessoa se sentir mais confortável e melhorar o bem-estar, isso já melhora a saúde, já é uma razão para o médico querer conversar sobre isso. Então, e isso baseado numa experiência de pesquisa, comprovados, estudos sérios que já foram realizados e cada vez mais estão sendo aprofundados. Isso. Porque não é um... Então, isso faz parte do procedimento, o médico vai trazer isso para a prática dele médica, né, de tratamento. Não é uma gentileza, não é uma caridade que ele está fazendo, não tem nada a ver com isso. Se eu quero que o meu tratamento seja mais eficaz, eu preciso incluir a espiritualidade no rol das coisas que eu preciso checar. É o meu checklist, isso faz parte do meu checklist. Então, não é porque o médico quer ser mais simpático, porque ele é mais educado. Ou porque ele acredita, não. Não importa o que eu acredito, importa o que o paciente. O tratamento não é para mim, o tratamento é para o paciente. Então, gente, a gente vai chamar aqui para o intervalo. Olha, com muita alegria que a gente faz esse programa, que a gente escuta essas notícias, a gente tem... A gente fala muito da esperança e a gente bislumbra, né, que o mundo tem muito a crescer pela frente, mas que a gente já vê bastante avanços, né, Ana Rosa? Ah, muito, né? Muito. Muitos avanços. Então, vamos aguardar aqui um programa e a gente pede você continue conosco. Obrigado. Voltamos já com medicina e espiritualidade. Estamos de volta. Medicina e espiritualidade. Olá, queridos ouvintes. Então, estamos retornando aqui com o nosso programa Medicina e Espiritualidade. E antes da gente retornar para o nosso bate-papo aqui, eu e o Roberto, eu queria convidar você para fazer parte do Clube da Fraternidade. Você já está associado à Rádio Rio de Janeiro? Então, uma contribuição pequena, uma contribuição voluntária mensal, você pode ajudar a manter a tarefa da rádio no ar. Venha aqui visitar a Rádio Rio de Janeiro, visitar os estúdios, conhecer essa equipe, equipe tão simpática. Todos trabalham com tanta dedicação, com tanta alegria. Mas, toda essa estrutura, para ser mantida, precisa de apoio. Infelizmente, a gente precisa de apoio material, sim, para que as coisas possam se manter. A conta de luz, manter os aparelhos, os funcionários. Então, entre no site da Rádio Rio de Janeiro, veja lá como você pode ajudar. Liga aqui para a rádio. E a gente tem certeza que você vai estar dando uma contribuição valiosa. Não importa a quantia, qualquer quantia que você possa ajudar, você vai estar dando uma contribuição valiosa para manter esses programas, essa mensagem no ar, 24 horas. Então, sempre que você puder, entra no Facebook da Rádio, curta, comenta e compartilhe. E se você puder compartilhar as postagens, é muito importante. O Instagram, envia para as pessoas no seu WhatsApp os programas que você gosta. Envia para as pessoas que existe essa informação que existe a rádio, porque isso vai estar auxiliando. Cada curtida que você faz, cada compartilhamento, cada comentário no Facebook, por exemplo, vai estar ajudando a divulgar a rádio. Muita gente só lê as postagens, só lê. Mas é muito importante que você deixe seu comentário, porque o Facebook, quanto mais comentários a postagem tiver, mais ele vai estar entregando para outras pessoas essa postagem. Então, é muito importante que você se torne um internautativo. E isso vai ajudar também que a gente possa angariar mais fundos para a rádio. E a gente está falando aqui hoje sobre a prática da medicina e a espiritualidade dentro da universidade, dentro do consultório, essa discussão. A gente estava conversando que muitas pessoas, assim, aí a gente tem, tanto do médico quanto do paciente, vergonha de trabalhar esse tema, né? A gente sabe que já é, às vezes, difícil para pessoas assumirem que elas têm práticas religiosas no dia a dia, e elas se sentem muito intimidadas de falar com o seu médico sobre as suas questões religiosas. A gente está conversando que existe já essa abertura, mas nem todos são. Como é que a gente pode, Ana Rosa, então, para o paciente começar a se aproximar do médico com esse assunto? Como é que ele, de repente, pode... Olha, assim, o médico, ele primeiro, o paciente, né? Vamos falar do paciente. O paciente primeiro, ele tem que ter um médico em quem ele confia, né? A gente sabe que, nos tempos modernos, essa questão da relação médico-paciente, ela foi caindo muito, né? Ela foi se afastando. Dizem que todas as profissões, né? A gente se tornou muito robótico, muito desumano, em geral. Todas as profissões. Então, a gente está buscando reumanizar, voltar, né, essas profissões. Sim, a gente tem a questão dos convênios, que hoje o paciente, às vezes, ele está mais ligado ao convênio do que a um médico. A gente tem essa questão da intermediação dos serviços de saúde, que aí acaba que... Ou dos serviços públicos, que se marca muitos pacientes, por um horário curto. Então, as consultas ficaram rápidas, ficaram curtas. Então, isso são coisas que todos nós, na sociedade, temos que refletir. Porque existe um mínimo de tempo necessário para a qualidade da relação. As pessoas precisam se conhecer, se comprometer umas com as outras, né? Então, o paciente, ele primeiro precisa ter um médico em quem ele confia. Você precisa ter uma relação de confiança. Não só técnica, mas também na pessoa, né? Confiar que aquela pessoa vai estar fazendo o melhor que ela pode. Que ela vai estar se dedicando da melhor forma possível. A cuidar de você, né? Você está entregando a sua saúde na mão de uma outra pessoa que vai tomar decisões. Em outras que a gente, tecnicamente, não tem como discutir. Mesmo eu sendo médica, quando eu vou um médico, eu não tenho conhecimento que aquele outro que é especialista. É claro que eu vou discutir melhor do que... com conhecimento melhor que um leigo. Eu vou. Mas, mesmo assim, eu tenho também alguém que eu confie. Então, toda relação que é de confiança, eu falo muito, assim, que no consultório não tem porquê ter segredo. É uma relação de confiança. É uma relação de sigilo, de ética. Então, as coisas não vão ser comentadas. Então, aquilo que é importante para o paciente, precisa ser importante para o médico. Então, se você tem uma questão afetiva, se você tem uma questão de crença, se você tem um medo... Às vezes, a pessoa tem uma crença sobre um remédio, uma crença sobre um tratamento. Ah, isso... um remédio tal que a pessoa vai tomar. Ih, alguém da minha família já tomou esse remédio e morreu. Imagina quando a pessoa vem ao médico prescrever aquele. A melhor coisa é que ela pensa assim, não é, eu vou melhorar. Será que eu vou morrer também? Então, ela precisa estar aberta para tirar as dúvidas dela, né? O médico vai falar... Aí, o médico vai ouvir isso e vai dizer que é uma bobagem. Não! Se isso for importante para você, converse. Abra. Assim, também, a questão da espiritualidade. De dizer, olha, doutor, eu tenho a religião tal. Na minha religião... Então, é importante isso, é importante aquilo. Às vezes, tem algumas religiões que têm questões de dieta, de alimentação. Às vezes, o médico vai passar uma dieta e tem... Então, são várias coisinhas que é importante você falar. Por quê? Porque senão o médico não vai saber, não vai poder te ajudar. Então, a gente não deve ter vergonha. Outra coisa também que, às vezes, os pacientes têm vergonha. E isso não tem a ver com espiritualidade, mas tem a ver também com tratamento. A gente fala assim, é um tratamento alternativo. Ah, será que se eu for tomar um passe, se eu tomar um reiki, se eu tomar uma imposição de mãos, eu acredito que eu vou melhorar? Mas aí, a pessoa não fala isso para o médico dela. Isso é uma coisa simples. Às vezes, tem coisas mais graves. E faz diferença falar. Vamos pensar assim... O que diferença faz? A pessoa pensa assim... Ah, eu vou falar para o meu médico que eu estou tomando o passe, estou fazendo um tratamento espiritual no centro. Será que isso faz diferença? Não faz? Como é que a gente... O que você acha? Eu acho que se faz diferença para o paciente, ele deve contar. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, você vai passar para a pessoa um antidepressivo. A pessoa está deprimida, você está passando um antidepressivo. Mas a pessoa está indo lá, fazendo trabalho voluntário, se dedicando na religião dela, fazendo amigos, tomando passe. Aí, ela está melhorando. Aí, o médico vai ficar todo satisfeito, achando que melhorou a pessoa. Foi o antidepressivo. E, na verdade, a pessoa está fazendo uma série de ações, de mudanças, de estilo de vida, de rotina, que podem estar fazendo mais efeito do que o antidepressivo. E aí, o médico aposta tudo só no remédio, quando, na verdade, tem uma mudança enorme que aconteceu por trás e que pode ser o que está sustentando o tratamento. Aí, a pessoa deixa depois de ir na religião, deixa de fazer aquilo tudo, e o médico não sabe. E o remédio para onde fazer efeito? Não, de repente, o que pode fazer efeito foram as outras coisas todas que estavam por trás. Então, de repente, assim, se ela tinha o hábito de tomar um passe toda semana e aí ela para, ela também deve relatar isso para o médico, né? Ela pode dizer, olha, eu mudei minha rotina. Eu tinha o hábito de ir na minha casa religiosa. Eu tinha o hábito de ir lá rezar. Eu encontrava com as pessoas lá, conversava um pouco. Agora, não. É igual quando a pessoa vai ao médico e fala, olha, eu tiveram festas de fim de ano, Natal, tudo isso. E eu abusei da alimentação, né? Comi muita fritura, gordura. E você, de repente, vai ver que isso vai ter um diferencial nos exames médicos, tudo isso. Então, você vai relatar. Ou então, por exemplo, você teve um período de muito estresse no trabalho e isso aí te deixou um pouco abalado emocionalmente, isso também vai influenciar, né? Então, são as questões do dia a dia que vão fazer diferença, então, na abordagem do médico. Isso. A gente tem que pensar, assim, isso a gente está olhando só exclusivamente para o corpo físico, para a medicina. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, e assim, o nosso programa aqui, ele não é laico, tá bom? Isso também é importante dizer. Esse nosso programa aqui, ele é um programa espírita, ele é de cunho religioso. Isso é importante dizer, porque aqui eu vou falar coisas que eu não falaria em locais onde eu não posso ter uma abordagem religiosa. Quem busca a Ana Rosa médica, ela está esperando a Ana Rosa no consultório, todo tratamento médico. Mas quem escuta esse programa, a Ana Rosa e o Roberto, eles estão dando uma abordagem mais ampla, né? Estamos trazendo, principalmente aqui, a abordagem religiosa, né, Ana Rosa? Isso. Então, assim, a gente sabe que a questão é... A gente não é só o corpo físico, a gente é um espírito imortal, que está momentaneamente ligado ao corpo físico. Então, tudo aquilo que traz mais paz de espírito, como a Adriana Luiz fala na mensagem, né? Que te traz calma, que te traz força, que te traz paz interior, tudo isso vai reverberar, vai ecoar no corpo físico. Então, a gente precisa ter práticas que nos tragam paz e fortaleza de espírito. E isso vai fortalecer a nossa saúde no nosso corpo físico. Ana Rosa, a gente tem muita, teria muita, muita coisa pra falar, né? E essa frase, o Beto diz todo progresso. Vocês não têm noção aqui da nossa pauta aqui, como é que estava extensa hoje. Mas eu chego nesse momento da conversa muito feliz e com muita esperança, né? Porque a gente vê como isso tudo só vai trazer benefícios para o paciente, para o médico, para a sociedade. Isso vai trazer benefícios também para as religiões. A gente poder se olhar como um todo. Então, você, já na sua longa carreira de prática de medicina, como é que você avalia isso? Quando você entrou na faculdade e hoje, quando você já olha, você é uma professora também na escola de medicina. Como é que você olha essas mudanças? Olha, eu vou ser bem sincera, eu, se fosse assim, na minha época de aluna, na minha época de recém-formada para agora, eu achava que essas coisas não iam chegar, não imaginava que fossem chegar à academia. Simplesmente assim, não fazia parte. Eram coisas que você discutia fora, nos seus outros assuntos, nos seus assuntos particulares. Então, a gente vai vendo que o ser humano, a gente ainda está muito longe de saber tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, de realizar. E os aspectos da nossa personalidade, os aspectos do nosso eu, é muito complexo. A gente tem momentos de consciência, mas a gente tem informações inconscientes. A gente tem um cérebro que a gente ainda está longe de saber exatamente os meandros do seu funcionamento. Cada coisa que a gente descobre, a gente fica maravilhado. Então, a gente, hoje, eu olho e eu tenho certeza que a gente, cada vez mais, está se aproximando de uma medicina para o ser integral. A medicina, hoje, ela olha o indivíduo no aspecto biológico, mas também social, mas também psicológico, mas também emocional. E agora, está acrescentando, eu falo agora, mas já tem 20 anos que suas pesquisas estão rolando, que essas pesquisas estão lindas. Agora, aqui no Brasil, o que isso está mais intenso? É o aspecto espiritual. Então, a gente vai, conforme vai evoluindo o conhecimento, a gente está conseguindo construir, costurar isso. E eu tenho certeza que daqui a 20 anos, a gente vai ter na consulta médica, escutar o coração, escutar o pulmão, examinar o abdômen. E também, o checklist do bem-estar espiritual vai lá, antes de 20 anos, daqui a uns 5 anos, talvez. Então, vamos lá, para a gente conseguir chegar nesse ponto, vai ter muito trabalho ainda. Então, além do profissional de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, todos eles, psicólogos, o que as pessoas podem fazer, comuns, para ajudar nesse trabalho? Existe alguma coisa que quem está de casa pode fazer para ajudar? Olha, a primeira coisa é, a gente precisa pegar o conhecimento científico, ele só tem valor se ele se tornar, se transformar em algo de bem para a humanidade, para o nosso dia a dia. Então, se a ciência está provando que bem-estar espiritual é importante para a nossa saúde, para a gente viver melhor, não é só para a saúde, é para ter relacionamentos afetivos mais estáveis, para ter mais realização profissional. Então, bem-estar espiritual ajuda nos aspectos da nossa vida, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional. Cultive a sua espiritualidade, tá? Não vá a uma casa religiosa só por isso. Se você já faz isso, tudo bem. A pessoa vai lá assistir a missa todo domingo e vai embora para casa. A pessoa vai ao culto na igreja e vai embora. A pessoa vai lá no centro, toma um passo e vai embora. Tudo bem, isso já é alguma coisa. Mas, se você quer realmente aproveitar os benefícios, se dedique, estude, faça um trabalho voluntário. Isso é uma das coisas mais importantes que existe, a gente fazer algo sem lucro, sem receber nada em troca, sem ficar colocando em Facebook, né? Sem ter esse ganho também de status, de aparência, não. Faça um trabalho voluntário, anônimo, só para você, só para você ter aquela... Isso, faça isso por você. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, acredito que quem está em casa deve estar se sentindo aí estimulado, incentivado, né? Para que a gente possa ter uma vida melhor e fazer parte dessa construção. Olha que bonito estar encarnado nesse momento, onde a gente está vendo tantos avanços e poder fazer parte disso. Então... Eu imagino se a gente criar a próxima geração, as próximas gerações de crianças, adolescentes e jovens, já assim, cultivando a espiritualidade no dia a dia deles, independente da religião, e fazendo o trabalho voluntário, se dedicando à causa, se dedicando ao outro no sentido para a vida. Como é que vai ser? Então a gente vai caminhar para a nossa visualização agora, já com todo esse clima de esperança, de expectativa, de vislumbrar um mundo melhor. A gente agradece você que está aqui com a gente, pede que você fique com a gente mais um pouquinho, que o programa ainda tem uns 10 minutinhos de meditação. Obrigado. Meditação Então, queridos amigos, estamos aqui nesse momento, que é um momento que a gente reserva sempre para fazer uma visualização, uma meditação curta, um exercício de respiração, até mesmo uma prece. As estratégias mente-corpo, como a gente chama, elas, na verdade, não são práticas espirituais, elas podem fazer parte de práticas espirituais, a meditação, a imaginação ativa. Mas a gente aqui no nosso programa, a gente é um programa que está baseado no conhecimento espírita, então a gente sempre dá esse cunho de uma prece, de uma mensagem, porque a gente está unindo não só o benefício que uma meditação, uma visualização pode trazer, mas também a importância dessa conexão com o plano espiritual. Hoje a gente falou bastante sobre espiritualidade, a gente falou bastante sobre a importância da gente cultivar a espiritualidade. Então, nesse momento, eu queria convidar você a gente fazer um relaxamento e a gente fazer uma visualização de fortalecimento. O que você acha? Então, vamos fechar os nossos olhos. Se você puder, claro que se você estiver fazendo alguma atividade que demande atenção, estiver dirigindo, a gente sempre fala isso aqui. Não é o momento de relaxar, de se concentrar. Depois você, na rádio, pode ter acesso ao programa gravado, fica lá no site da rádio, você pode ter acesso à gravação. Aí você pode fazer mais tarde na sua casa. Até para quem está nos ouvindo também, se quiser mais tarde rever, ver programas anteriores, fica disponível no site da rádio. Então, a gente vai parar, vai inspirar e expirar calmamente. Serenamente. Vai tomar uma posição confortável. Não existe necessidade de você forçar a sua respiração. Apenas deixar que ela vá se acalmando. Se acalmando. E essa calma vai passando naturalmente para o seu corpo. É tudo uma coisa só. É tudo um único mecanismo, um único ciclo. O ritmo da respiração vai, de alguma forma, também, estabelecendo um ritmo mais tranquilo para os batimentos do seu coração. Para o sangue que circula. Seus músculos podem, saudavelmente, relaxando um pouquinho mais. E, nesse momento, gostaria que você escolhesse, eu vou falar aqui, três imagens, três cenários. E gostaria que você escolhesse aquele que for mais agradável para você. Um cenário de uma praia tranquila, com um céu azul, com um sol bem agradável. Esse é um cenário. O cenário de uma paisagem de natureza, gramado, onde você pode deitar na grama. Sentir uma brisa suave, o som dos passarinhos, com um céu bem azul e o sol bem agradável, quentinho, sobre a sua pele. Esse é o nosso segundo cenário. E o nosso terceiro cenário é uma cachoeira, bem linda, com uma temperatura de água bem agradável, onde você pode tomar um banho de cachoeira. Esse é o nosso terceiro cenário. E eu vou pedir a você que escolha o seu cenário, que respire profundamente. E onde você estiver se visualizando nesse momento, protegidamente, é um local seguro, onde nada, nem ninguém, pode atrapalhar. É um momento só seu de refazimento. Preste atenção nos sons agradáveis que existem ao seu redor. Sinta os cheiros ao seu redor. Sinta o sol aquecendo sua pele. Sinta a água batendo, se você estiver na cachoeira. E vá deixando que a energia do mar, que vem através do cheiro, do sol, do sol azul, que energia da natureza, que vem através da grama, da brisa suave, do cheiro das flores, e desse sol que te aquece. Ou da energia que vem através dessa água, que cai, que bate sobre o seu corpo, nessa cachoeira linda. Vá deixando que essa energia vá entrando e renovando sua força, sua saúde. Inspire profundamente. E vá se permitindo, saudavelmente, protegidamente, absorver a energia da natureza ao seu redor. Eu vou contar até 10, mentalmente, silenciosamente. E esses 10 segundos do tempo do relógio podem ser um tempo infinito aí onde você está. E nesse período você vai receber toda a energia que você necessita para a sua vida diária, para a sua caminhada, para os seus propósitos. Calmamente, saudavelmente. Desfrute esse momento de tranquilidade e de paz. E assim, renovado nas suas energias, nós vamos calmamente retornando. Seja grato, agradeça a natureza. Agradeça a tantos amigos do plano espiritual que te acompanham, que te ajudam. Nós vamos retornando, despertando, mexendo suavemente os pés, as pernas, os braços. Vamos mexendo as mãos, mexendo a cabeça. E eu vou contar até 3 para você abrir os seus olhos sorridentes, trazendo esse bem-estar, essa energia para a sua vida diária. 1, 2, 3. E então, queridos amigos, é importante abrir os olhos sorridentes, viu? Dê um sorriso. Esses exercícios são exercícios de relaxamento, de visualização. A Joana de Anjos tem uma mensagem chamada Lugar Seguro. Todos nós temos um lugar seguro. Muitos autores que trabalham também com relaxamento, que visualização fazem, essa visualização do lugar seguro. O que a gente fez aqui foi apenas, assim, algumas imagens que se consideram imagens de energia, de força para alguns a cachoeira, para outros uma parada tranquila, ou apenas o sol, um banho de sol. Sempre que você estiver precisando se renovar suas energias, volte a esse momento. Lembre e use esse recurso. A imaginação ativa, a visualização é um recurso que o nosso cérebro tem para nos manter mais ativos e saudáveis. Olha, obrigada, uma ótima semana, até semana que vem. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. A Câmara do Cidade 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 do